Olá, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é Vick, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, Gui Gu... O pessoal vai, quer fazer graça. Aí eu falo no nome do Guts de Guia. Guts, Persec, perdi tudo, tá bom, Marquinho? Já reagi da Cada de Ouro, já reagi um do Guts do... do Bazzara, já reagi o... do Marquinho, foi quando eu... lá no começo, quando eu vim começar a reagir os sons do Marquinho, do... como é o nome do outro? Do Cabelo Branco, que eu já nem sei mais aquela águia branca que tem aqui, que é o amigo e companheiro. Eu não li, não assisti, dizem que o anime é horrível, que é melhor ler o mangá. Muita gente diz, fica longe do mangá porque é pesado, tem que ter estômago. E eu reagi da Cada de Ouro, eu me emocionei, mano, eu lembro que achei muito pesado mesmo, tá? Tá no meu outro canal, principal, então se vocês quiserem, o link vai estar na descrição. Vou botar aqui no canal novo, tá? A CineVic, pra eu estar postando todas as coisas que eu for reagindo em um live, lá no canal, no anime, séries, censurado, obviamente, né? Então, pra você que tá afim, quer ir lá, quer assistir, né? Link na descrição. Então, se eu me enrola, bora ver. Foi o Marquinho, mano, que trouxe aquele cara... Eu esqueci o nome dele. Ele vai falar, porque é o Guts, sempre que falar do Guts, fala desse cara de cabelo branco. Aí eu vou falar, é esse cara aqui, ó, que eu reagi do Marquinho, que eu achei muito foda. Sim, cara, o Mi Amor, amor. A Morte E de lá, e de lá Terabilidades pra fugir Com um câmbio Treinando pra viver Único Pai que eu vim a ter A infanta já vê o que Uma noite Que eu tenho até hoje Falava coisas na minha frente Que me machucou profundamente Só não cai no chão Periu meu coração O mais perto de um pé Eu sobreviverei Mas por que eu não consigo desistir Perto de um fundamente Só não cai no chão Periu meu coração O mais perto de um pé Eu sobreviverei Mas por que eu não consigo desistir O garoto nasceu da morte Ela consegue fugir Eu seguirei pra ver Pela primeira vez Um homem que tem sonho Sim, um homem que desafiei É isso aí, ó Essa é a gay, o pato assim Eu tô vencendo lutando Se você me venceu Eu me junto ao seu bando Me vejo me encaixando Em algum lugar Que continuamos crescendo Juntos a ganhar Dentro da fortaleza Tô esperando o refrão já Tô naquela Tô naquela Tô no hype Amigo desse amor Vou buscar há um dia Quando seus sonhos frustrados Não darei ouvido a isso Continuaré ao seu lado Não sei por que o caminho Nossa Nossa Olha o agressivo Nossa, Marquinha como sempre Brabo E brabo E cresce Seu nome E a inveja Também Então Falcão Se você quer que eu mate Só me ordene a matar Ao finalizar a missão Uma criança inocente Morre pelas minhas mãos Eu vejo meu passado Na minha frente Eu escutei Palavras do Falcão Nossa Sobre a questão do pai dele Sem homem Que no caso ele perdeu É, agora ele perde Casca mãe é dele, né? Pelo peso da situação Ele foi aprisionado No tempo que estive fora O belo Falcão Sem asas Antes foi a bochora Cortaram seus teitões Sua língua arrancada E que o belo Falcão Já não tinha mais nada Vejo seu corpo fluar De longe Vejo seu sangue brilhar Temos A besta-nos de longe O eclips Tinge o horizonte A morte emerge do céu Nossa, olha o tic-tac Uuuh Nossa Essa parte Nossa 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 Mano 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 vou pausar não dá para ver gente olha mano eu vou voltar porque essa mano mano Marquinhos mano você sente a olha isso você mano você sente a dor olha a dor do personagem vai dropar né Eu te entendo Essa parte Essa parte Nossa Esse fundinho Muito foda Cara, eu acho que Toda música do Guts Que toca Que tem alguma música do Guts Sempre me impressiona Sempre me impressiona A forma Porque caramba Mas gente, vocês não tem noção Cara Você consegue sentir A dor do personagem Você consegue sentir o ódio Mano, o Marquinho fez a gente Conseguir sentir Tudo aquilo que o personagem Sabe? Ele colocou ali Era como se A gente estivesse ali Na pele do personagem Ali sentindo Tudo que ele passou Tudo que aconteceu com ele Sabe? Foi literalmente isso Cara Tudo que ocorre ali Eles eram amigos Ele e o Falcão O Griffith lá Eles eram amigos Eles estavam juntos Ok Aí ocorre tudo aquilo ali Ele vai embora Ele fala Você só me usou Você não era meu amigo Que não sei o que Beleza Então eles acabam Tendo um duelo Da mesma forma Como eles tiveram O duelo E o Guts perdeu O Guts perdeu Então ele acabou Entrando pro bando Do Falcão E aí depois que ele Acaba matando Uma criança Ele já nasceu Ali de um Sabe? Ele já teve uma infância Completamente desgraçada Não gosto de falar essa palavra Mas literalmente A infância dele foi isso O único pai Que ele tinha Considerava como pai Ficava falando as coisas Pra ele Como foi falado aqui No som E tudo mais Enfim Aí acontece aquela queda E o pai Acaba morrendo Através Pelas mãos dele Pela mão do Guts E aí ele acaba Entrando ali Conforme o Valcão Acaba entrando Pro bando do Falcão E aí Tudo que aconteceu Tudo que o Falcão Pedia O Guts Ia lá e fazia Até que uma criança Acaba sendo morta Pelas mãos Ele relembra Justamente essa questão Que ele teve Com o pai dele Então Ele acaba tendo Uma conversa ali Ele e o Falcão Acaba tendo uma conversa E ele percebe Que o Falcão Tinha outras coisas Outras ambições Ele vai falar Amigo tem as ambições E tal E tal Fala Então você só me usou Então tudo que aconteceu Foi em vão E tal E aí ele decide Criar e trilhar O próprio caminho dele É nisso que ocorre Um segundo duelo Entre os dois E aí Da primeira vez Assim como o Falcão Tinha ganhado Dessa vez Agora o Falcão Perde E ele acaba Indo embora E aí Aparece essa entidade Que aconteceu Falou pra ele Sobre isso Que da morte Ele veio Ele é o único Que fugia da morte E aí quando ele volta Pra ver Pra verificar O Falcão O Falcão Tanto que ele diz O Falcão Que era o mais belo Que tinha sonhos Hoje já chora E tudo mais A língua arrancada Sabe Tem dois cortados Se eu não me engano Quando eu reagi Parece que ele foi Acusado por ter entrado Nos aposentos Ou foi o contrário A menina que entrou Dos aposentos lá Que entrou E aí ele foi acusado Justamente Acho que foi acusado Por abuso Por essa mulher E na verdade Não foi isso Se eu não me engano Se eu estiver falando errado Me corrigem Não estou falando Sobre a casca Da mulher do Gus Mas antes disso Quando ele ficou lá Que foi cortado Os tendões dele Quando foi arrancada A língua dele Eu não lembro Se jogaram a culpa Em cima dele Que na verdade Ele não cometeu Antes disso tudo acontecer Enfim Resumindo Ele vai lá Ver quando vai lá O cara estava lá Veio avistar vários demônios O Falcão oferece Literalmente Todo mundo ali O banquete dos demônios E aí O pior ali Que foi a parte Que eu chorei Quando eu reagi A década de ouro Que foi justamente O Gus tendo que olhar A casca sendo A violentada Ela sendo abusada Para mim foi A coisa mais pesada Que teve Que eu chorei Fazendo react Até dessa década De ouro Que foi lá No meu outro canal Enfim E essa parte Do ódio dele Fala Mano Eu odeio tudo isso Eu vou matar Os Falcons E tudo mais Sabe E aí Pronto Aí o olhar dele Agora é só isso Do total sentido O olhar dele Geralmente quando eu vejo Uma thumb Do Gus Sempre é esse olhar Frio dele Olhar tipo De quem Já não liga mais Para nada De que odeia tudo Agora completamente Faz todo sentido Acho que foi a música Mais completa Que eu escutei até agora Justamente do Gus E agora eu tive mais noção E pelo que eu vi Aqui no Continuo Acho que provavelmente Vai ter uma música Agora do Grift Contando pelo lado dele Agora né Cara Som incrível Cara Simplesmente pecável Muita gente fala Que é uma obra de arte Menos um anime Que não vale a pena assistir Muita gente fala Que lê Mas que é bem pesado né Mas esse som Ficou simplesmente pecável Gente eu simplesmente amei Mas espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Tchau